E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Uma consequência importante da decisão do Supremo Tribunal Federal em tornar o Aécio Neves real é que validou as delações premiadas dos executivos da JBS e com isso, digamos, demoliu parte do discurso do chamado quadrilhão do MDB, composto por Temer, Moreira e Padilha, além de outros que estão na cadeia, como Eduardo Cunha, Gedel, etc. Vão ter que arrumar outra desculpa, né? E agora a situação complicou, mas ainda porque o Gonçalo Torrealba, dono de uma empresa chamada Libra, contou que se encontrou com o João Batista Lima Filho, o famoso faz tudo lá do Temer na questão do dinheiro. E essa empresa Libra deu um milhão de reais à campanha do Temer, do MDB, e ganhou uma concessão de 35 anos no Porto de Santos, sem pagar um tostão. Está devendo 2 bilhões e 700 milhões de reais à companhia DOCAS do Estado de São Paulo. E além de não... e não é aquela coisa, pago quando puder, não. Foi armada uma arbitragem fajuta para que se discutisse isso até as calendas. E essa arbitragem foi arquitetada por Eduardo Cunha e Michel Temer, segundo o Ministério Público. Mas o presidente Temer é inalcançável pelo braço da lei por causa do seu foro privilegiado como presidente. O mesmo não acontece com os seus amiguinhos que não têm foro privilegiado, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. Bom, eu volto terça-feira, direto ao assunto. Espera aí, tá? Até.